Fala galera, beleza? Aqui é o Miserave e bom galera, estamos aqui para um vídeo bem rapidinho, que eu acho que vai ser bem rapidinho, né? E o vídeo galera vai ser que principalmente vamos abrir um pacote Elbroman, que é um pacote muito nice, que eu ganhei o Lacazette nesse pacote. Então vamos lá, vamos pegar aqui, nós concluímos os planos, né? Esse pacote aqui provavelmente não vai vir nada, é uma fenda rápida de 500, bem mais ou menos, e galera, galera, vamos fazer primeiros campeões e a gente vai para o campo de treino, vamos lá, já volto. Bom galera, voltei e vai ser disputa do menino Crameridge contra Buffon, mano, Buffon mano, meu Deus, é disputa de pênaltis galera contra a fucking Itália, mano. Olha o menino Buffon, será que ele pega um chute do Crameridge? Toda potência? Nunca pegou, né Buffon? Nunca pegou nada, mano. Ah, o menino Robin. Menino Robin nunca chutou uma bola na vida, mano. Nunca, nunca. Será que eu nunca perdi um pênalti, hein? Vou ouvir falar isso aí. Muito bom, 2 a 0, bem easy. Pelé, olha o Pelé. Pelé, filho da puta. Pegou. Não, pegou não. Fez o gole. A menina Sanchesminha eu não tenho total confiança assim não, hein? Mano, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, mano? Eder. Eder é um easy, mano. Eder é um easy, mano. Eder é muito easy, mano. Muito easy, sabe onde é que ele bate, velho? Lich. Bem fácil. Nossa, que isso, hein Buffon? Que que é isso, hein? Boa na aventura. Ah, boa na aventura. Bate sempre nesse canto aqui, ó. Sempre, galera. Sempre nesse canto aí, mano. Sempre, sempre nesse canto. Menino Trap pegando 3 pênaltis. Meu Deus. 4 estrelas. Pra mim foi fácil. E sem aperto nenhum. Mas, enfim, né? Vamos abrir aqui. Copa América. Copa América o quê? Copa Dinamarca. Tô fumando, cara. É um pacote que eu provavelmente nunca vou conseguir, como os outros. Hoje eu comprei no da MLS Cup. E a gente já vai pro campo de treino. Vamos lá, galera. Vai ser bem fácil. Tem que acertar os 3, se eu não me engano. Eu não acertei nenhum, mano. Meu Deus do céu. Ai, cara. Vamos aqui. 2 vezes. Mano, não acertei nada, velho. O que que é isso, mano? Qual foi, mano? Qual foi? Vai. Ah, mano. Você tá me tirando, vai. Porra, mano. Qual foi, velho? Ah, mano. Como assim, velho? Porra, vou ter que chutar fraquinho aqui, velho. Ah, finalmente. Acertei 3 já. Isso é louco. Vamos aqui. Ah, vou chutar pra cima. Ah, vai se fuder, mano. Na moral, velho. Porra, que bagulho escroto, velho. Agora eu faço, mano. Fiz 2. Isso é louco. Só falta 1 agora. Benito. Mas é bem escroto esse bagulho aqui, velho. Ah, mano. Mano, se eu perder, eu vou ficar puto, velho. O pistola lá, mano. Boa. Fizemos 7 barra 6, porque a gente é zica, mano. Nós é zica, viado. Vamos lá, velho. Vamos abrir aqui. Aí vamos jogar do Easy, quer ver? Ou então o token. Não, vamos jogar do Easy. E, galera, vamos para o esperado campo de treino. Mano, já volto. Antes de ir, eu queria mostrar a vocês que aqui, galera, a gente ganha um pacote ao Pro, velho. E são 3 estrelas do desafio. Ou seja, são bem fáceis. Já volto. E, galera, vai ser bem aquele estilo daquele outro, mano. Não se move, por favor, mano. É, não vai se mover, não. Bem mais fácil. Porque acertamos um, um dos mais fáceis. Vamos acertar o segundo mais fácil, porque, pô, mais fácil logo, né? O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Vamos lá. Ah, mano, como assim, velho? Que golaço, hein, mano? Isso aí é louco, cachorro. Acertei o de baixo, mano. Isso aí não acertei o de cima. Vamos acertei isso daqui. Boa, bem lisa. De frente agora. Errei muito. Errei muito mesmo. Ombrei agora. Errei de novo. Ou não. Já errei, mano. Vamos ver. Mano, tô quase perdendo, velho. Mano, se eu perder, vai tá ruim, como? Se eu perder, vai tá muito... Fodiu, mano. Fodiu demais, velho. Será que eu não ganho mais o pacote? Eu vou tentar de novo, mano. Mano, tomara que eu ganhe o pacote. Falei, qual foi, mano? Qual foi, velho? Qual foi, mano? Ah, não, velho. O que é isso, hein, mano? Pô, até vai ficar piscando. Puta que pariu, mano. Pô, Asus, me ajuda, né, mano? Ah, mano, vai se foder, mano. Como assim, mano? Ah, faz aí, vai. Ah, toma aí, seu filho da puta. Toma aí também o seu bosta. Nossa, agora eu tô aumentando, hein, velho. Você é louco. Errei demais. É, padrão. E vamos lá de novo. Boa, agora, mano. É agora, mano. É agora, velho. É agora. De repente, conseguiu o nosso pacote ao Pro. Boa, galera. Que nice, mano. Será que a gente vai fazer um pacote agora, velho? Provavelmente sim, velho. Creio que sim, mano. Galera, vamos abrir tão sonhado o pacote ao Pro, mano. O que será que vai vir, mano? Acho que são 10 jogadores, se eu não me engano, velho. É muito jogador, galera. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, não, oito jogadores, vai. Oito jogadores, mano. É isso? É oito jogadores, galera. Vamos revelar tudo, que se foda. Vai! Hum, veio uma galera boa aqui. Ah, mano. Não veio o que eu queria, galera. Eu queria um jogador estilo... Caramba, esqueci o nome dele agora. Estilo Lacazette, aquele vermelhinho, tá ligado? Tipo, também o... O... Como é o nome do Trap? Isso, o Trap, mano. Mas só pra desatim, né? Vamos lá. Olha, conseguiu um goleiro ali. É o Binaglio. Muito bom, mano. ADD. Que porra ADD, mano? Vamos ver o que ele é, galera. Eu acho que é defesa, hein, mano. Vamos ver aqui no meu time, velho. ADD. Não, não, não. É isso, galera. É meio que um lateral, tá ligado? Não vai jogar tão bem, né? Então, faz falta. É isso, galera. Infelizmente, não veio nada, galera. Ah, galera. Meu Deus. Infelizmente, não veio nada. E... Ficou meio puto, né? Porque, tipo, é muito foda de conseguir essa porra, mano. Essa porra desse pacote é foda pro caralho de conseguir, mano. Mas, infelizmente, não veio nada. Vou fazer um aquecimento aqui com vocês. Pro vídeo ficar um pouco mais longo, né? Vamos lá, galera. Vamos fazer o aquecimento. Eu vou nem cortar, mano. Tá ligado que não vale a pena. Já vai começar mesmo. Será? Tô. Acho que tem como acertar dois vezes, mano. Vamos tentar aqui, galera. Tá vendo? Acertei duas vezes. Muito easy. Dois de novo? Nenhum. Puta que pariu. Vamos jogar aqui no meio. Um só. Agora dois. Pra ficar acima da média, mano. Vai. Ah, um só. Mas, enfim. Bem fácil. Conseguimos. Vamos abrir aqui o pacote de aquecimento. O que será que vem? Tô, quem diz sempre. Que eu nunca consigo completar esse bagulho de aquecimento aqui, mano. Eu nunca entendo essa bosta. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de não ter vindo nada. No próximo vídeo eu possa... Ah, vamos abrir logo o pacote de aquecimento aqui. No próximo vídeo eu acho que o professor tá trazendo um jogador pro. Tá ligado? Um pacote pro. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente adicionar aqui nos planos. Pra gente ganhar mais um pacote, sei lá, troféu. Tem, galera. Vamos abrir aqui esse troféu aqui, mano. Vamos abrir, velho. Vamos abrir, mano. Recebi aqui. Vem de ouro, hein, mano. Eu tô sentindo que vem de ouro, mano. Tô sentindo demais, mano. Vem de prata, bem fácil, bem de boa. Gostei. Mano, sumiram tudo meus jogadores da elite. Como assim, mano? Ah, deixa pra lá, vai. Foda-se. Vamos adicionar aqui... Um troféu de prata. Ou foda-se lá o nome dessa porra. Vamos adicionar aqui também. E vamos ver se nos jogadores de prata tem como a gente fazer algo. Vamos colocar aqui logo, vai. Pronto. Boa. Vamos ver. Tem jogador de prata. Tem quantos? Um só. É, galera. Acho que só tem isso a fazer, né? Não tem jogador de ouro também. Nossa, três jogadores de ouro. Só três, só, né? É, galera. É isso. Não tem mais o que fazer, né? Infelizmente, no pacote ao pro... Esse pacotão aqui, velho. Não veio nada, mano. Enfim, galera. Se eu tivesse já ganhando, tipo, um dinheiro do YouTube... Com as visualizações... Com as visualizações... Se eu comprava esse pacote aqui, ó, mano. Pra bem com você. Voltão, comprar um pacote ao pro mesmo também, tá ligado? Foda-se. Mas, tipo, não tô ganhando nada, velho. Não tenho muitas condições. Mas, enfim... Vamos lá. Vamos lutando. Vamos conseguir. Que eu creio que meu canal chega num patamar bom, velho. Que é isso que eu quero. Esse é o meu sonho. É isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se vocês gostaram. Favoritem se quiser. Compartilha com os amigos, se puder. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.